E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Linho, do canal NoBrasilGames, o canal do maior nobi brasileiro. Estou aí na parte 12 do The Last of Us, jogando no modo punitivo. Nem estou passando aqui por dentro porque não tem nada para pegar de útil, não. Opa, tem um cara armado aqui. Beleza. Ui, quase ele me viu. Deixa eu pegar esse ferro aqui no chão. Tem um ferrinho aqui, ó. Melhor do que meu taco. Deixa eu dar um abraço nesse amigo aqui. Vem, meu. Tá tudo bem. Ô, Jordan, você podia pegar o chapéu dele para se disfarçar aí de caçador. Tá. Vai, 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 vai. Sai daí, é. Aqui tem um tanque na rua que está atrapalhando a nossa vida aqui. Quer ver, ó. Olha lá. Deixa eu passar para cá. Vamos tentar não ser visto. Beleza. Até aqui, tranquilo. O problema é aqui, ó. Aí, ó. Aqui já tem inimigo. Não tem jeito. Os caras estão ligadaço. Olha lá. Aqui tem alguém. Eu vou tentar passar correndo. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algum tipo de torre de militar se vai. Aí. Corre. Corre. Não quero nem saber, filha. Vai ficar aí precisando. Aí. Aí. Deixa eu pegar aqui uma garrafa. Cadê o cara? Está aqui? Aí. Aí. Isso. Ah, o cara está vivo ainda. Corre. Corre, 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 corre. Corre. Aê. Consegui. Sai, 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 sai. Dá pé. A gente está doido. Tem alguma coisa aqui? Pronto. Já passei pelo mais difícil. Isso. Nossa, meu. Agora eu fui ninja, hein? Corre que vai saber que esses caras inventam de vir aqui ao meu encontro. A Coca-Cola. Que beleza. O especial Coca. Deixa eu ver. Acho que tem coisa aqui para pegar, né? Deixa eu ver. Tem, tem, tem. Tem. Não? Pô, meu. Tem nada aqui. Chato. Deixa eu ver. Não. Não. Então, vamos dar o fora. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, se puder aí já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link que dá acesso à minha página no Face. E aí, Joey? Vamos, filho. Aê. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Aê, deixa eu ver. Aqui não tem nada. Opa, isso aqui é bom. Só tem dois, mas melhor que nada, né? Opa, pílula do dia seguinte. É muito útil aí nesse... Como se diz? Nesses novos tempos aí. Cadê? Não, nada. Nada aqui no sofá. Chãozinho colorido. Nada, nada. Não. Beleza. Então vamos embora. E olha o bichão lá. Joga um pedaço de merda lá em cima. Tá, vamos entrar aí. Oh, merda. Que droga. Joel. Espera. Joel, pare. Olha. Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que o seu nome fosse Joel. É, Lee. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Desculpa nada aqui, ó. Queria me dar um tiro, né, ó. Barra de ferro aqui na sua cara que você vai ficar esperto. Aqui tem um easter egg bem legal, pessoal. Tem uma... Ó, tem um Drake aqui, ó. Do Uncharted 2 e o Jack. Aqui, ó. Em cima dessa cômoda. Tá saindo, inclusive, veio a coletânea agora no PS4. Manual do Motolove. Agora dá pra tirar ele mais longe. Deixa eu ver. Acho que tem alguma coisinha aqui, né? Tem. Deixa eu já aproveitar e fazer uma vida pra liberar o espaço. Maravilha. O chato é que eu não tenho um item pra fazer faca. Vai ter uma porta secreta aqui embaixo e não vai dar pra mim abrir porque... Tô sem arma. Sem arma não, sem faca. Ali, ó. Não dá pra mim abrir essa porta. Tô sem faca. Aí, lojinha de biquedo. E, ó lá. Afastem-se das janelas. Ó o carrinho do Rambo lá fora. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Céu, o que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Vambora, filho. Ó, tem outro easter egg aqui, ó. Joguinho de tabuleiro do Jack. Tem um aqui do... Aqui é do Jack. Ah, aqui, ó. Do Uncharted 3. Abre aí, filho, a porta. Vai lá, Eren. Ih, ó. Tem um cara lá, hein. Tem um cara lá vindo também. Vai, bicho. Fica de costa aí rapidinho para eu te pegar e fazer um carinho. Aê. Aê, vem. Maraveira. Deixa eu ver o cara ali. Aê, beleza. Ó o cara ali. Deixa eu pegar ele aqui pelas costas. Eu já dou um Fatality no terceiro. Aê. Vem, rapazão. Eu não sei se eu vou precisar dessa barra de ferro, né? Deixa eu finalizar esse cara aqui primeiro. Aê. Toma. Aí, ó. Tá me vendo do chão, né? Tá, deixa eu pegar a barra aqui. Sabe o que eu vou fazer? Pera aí. Deixa eu deixar essa barra aqui. Acho que tem um cara aqui em cima. Eu vou gastar primeiro nele. Aê. Beleza. Aqui, ó. Ali, ó. Dois indivíduos. Deixa ele parar primeiro, né? Que aí fica fácil de eu conseguir mirar nele. Aê. Um já foi? Já. Aê. Ih, caramba. Vai lá, meu. Dá um tiro nele, ali. Deixa eu já deixar aqui, né? Pra eu não gastar bala. Desce aí, jovem. Isso. Maravilha. Aê. Toma. Toma. Quer mais outra aí? Belezão. Tomara que esse sangue que espirrou aqui seja o dele, hein? Aê. Pronto. Como que eu gastei essa barra? Vou lá e troco pela outra. Maravilha. Ceradinha. Aqui já deu certo, já. Não fui atingido. Agora vamos a partir para os... Ah, aê. Olha que beleza, hein? A folga da pessoa. Cara, bem que esse cidadão poderia ter deixado cair alguma coisa, né? Sai daí, ô bicho. Ó, dá uma munição aí, né? Depois de fazer eu gastar, ó. Foi bem na cabeça, ó. Hihi. Deixa eu ver. Tá, ele quer que eu passe por essa porta, mas aqui tem banheiro. Acho que tem coisa aqui. Não. Aqui, ó. Vagaluno. Vamos lá. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14? Quase. Tá bom. Mais um colecionável. Bilhete de teste. De emprego, será? Cadê? Mais uma pedula do dia seguinte. Deixa eu ver quantas já. 30. Até que fim, meu filho. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não farão embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, bebê. Eu tenho outro. Espera aí, bebê. Nossa. Está pronta. Espera aí. Pai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Com certeza. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Eu acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar, meu. Relaxa, velho. Acho que eu já falei isso antes. Agora a situação vai... Opa! Tem peça aqui. Ai, agora a situação vai ficar difícil. Essa parte é tenso. Ah, a ponte, ó. Pra lá que eu quero ir, minha filha. Deixa eu ver, acho que aqui não tem mais nada não, né? Não. Não. Beleza, vamos lá. Já deu pra vir ali pela CG, né? Animação ali que tem muitas pessoas, muitos inimigos. Deixa eu ver aqui embaixo. Nada. Não. Beleza, vamos lá. Bom. Vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Vamos conseguir. Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Batemos uns infectados. Mas nós estamos... Aí, vamos lá pegar aqui por trás. Vem, meu querido, ó. Você acha que eles ainda não estão... Já era. Olha o cara desperdiçando faca ali, meu. Dava pra mim. Preciso de faca, filho. Deixa eu ver. Acho que aqui tem... Tem uma tesourinha, mais itens. Deixa eu ver. Só isso? Epa. Oxe, tem inimigo aqui? Ei, ouviu isso? Instalador? É, ouvi, mas não tô vendo nada. Peraí. Cara, eu tenho que tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Do... Que tá ali na... Ali o instalador que ele tá matando. Cadê? Olha lá. Lá no fundão. Tem que tomar cuidado com esse cara que tá no refletor. Acertou nada. Olha o bichão ali, ó. Vai, 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 vai. Aqui eu tenho que tomar cuidado, mano, que se esse cara me ver, já era. Nossa, eu não tô vendo nada. Tá escuro. Caramba, tá escuro demais. Eu tô vendo. Pronto, acho que agora vai melhorar. Até fechei, até apaguei a luz aqui, que tá escuro demais, mano. Peraí. Opa. Deixa eu ficar aqui atrás dessa coluna. Beleza. Tá aqui, ó. O cara ali, ó. Eu tenho que ver como que eu vou conseguir pegar esse cidadão sem alarmar o que tá ali em cima, hein. E aí, filho? Vem aí. Vem aí. Vai. Vai. Aí. Peguei. Maravilha. O cara aqui em cima, hein, ó. Nada, mano. Eu não sei. Eu vou matar o cara do refletor, mano. Ou não. Vamos olhar por aqui. Procure ele lá em casa. Merda. Quase me viu. Ufa, quase. Ih, ai, ai. Vem, não, mano. Foi isso. Isso, vai pra lá. Vai pra lá, vai. 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 Aê, consegui distrair. Maravilha. Pra afastar, meu. Pensei que o cara ia vir em cima. Tem um, dois, três. Aê. Putz, eu vou levar a tira agora. Filho da puta. Aê. Vai. Aê. Eu ia quase. Quase. Droga. Abaixa, 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 abaixa. Aê, consegui. Nossa, meu, quase. O que tem isso? Tem mais quantos agora? Aqui, um cara aqui. Aê. Aê. Não. Abaixa, 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 abaixa. Caramba. Deixa eu usar a vida aqui, né? Aê, melhorou. Beleza. Mano, cadê o cidadão? Ih, caramba, hein? E agora? Como que faz? Cadê o cara? Ali não dá pra mim dar a volta, hein? Pior que eu nem sentar esse cidadão, mano. Cadê esse maluco, mano? Ele tá aqui. Ali. Ali. Eita, P.E.K.A. Quase. É dois? Pior que os caras ali atrás não me ajudam, hein? Me dê a cobertura. Olha lá. Quase. Aê. Aê, consegui. Faixa de... Nossa, eu precisei que era o cara, mano. Aê, tem dois ali. Isso, vem. Aê, abaixa. Maravilha. Cadê o outro? Aê. Aê. Maravilha. Toma. Olha, cara. Não faça nada de idiota, tá? Toma. Nossa, não tava batendo, meu? Perfeito. Consegui de primeira, hein? Maravilha. Acho que aqui não tem mais nada, não. Caramba, meu. Morreu todo mundo e ninguém deu um item sequer. Tudo bom de vaca. Mas tá bom. Eu só gastei, acho que, uma bala só. Vamos lá. Ih, lá vem um tanque. Ih, lá vem um cara lá em cima. Isso, mata ele. Matou? Maravilha, isso mesmo. Pega mesmo, porque não tem item não, meu. Deixa eu ver. Aqui não tem item não, 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 não. Tá, vamos embora. Dá uma olhada. Tem nada ali, pelo menos ali de itens, não tem nada. Eu queria mais, hein? Mal fiz a vida e já gastei ela. Ah, difícil. Tudo bem. Sam, vamos lá. Vamos, vamos. Ótimo. Vamos. Merda. Rápido, rápido. E aí, sempre tem que dar merda, né? Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Quê? Que isso? É ridículo. Ei, agora. Mas que droga, Henry. A trairagem, né? Vamos, meu filho. Vai, 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 vai. Corre aí, Joe. Agora é só fugir, meu filho. Foge aí que o cara já tá tirando, hein? Tomara que não tira nenhum risco de vida, hein? Isso. Droga. Como vamos sair daqui, porra? Como que vai sair, eu não sei, mas... Vamos lá, né? Opa, tem item. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cara, eu só queria uma garrafa, meio que tá cheia aqui no chão, mas não dá. Eles não deixam pegar a garrafa. Aí. Consegui escapar. Beleza. Deixa eu já ficar com essa garrafa. Aqui é a outra parte tensa, meu. Aí. Que merda, hein? Aí, ó. Como que esses caras viram, meu? Mentira. Vai pagar por isso. Nossa, meu. O cara me sentou uma barra de ferro na cara ali. Eu já fiquei bebendo. Não deu nem tempo de atacar a garrafa. Aí. Tem uma ali. Tem outro escondido lá, hein? Não sei se eu gasto a minha bala ou não. Mas eu acho que eu vou gastar, hein? Ou vou esperar eles virem procurar. Vamos ver se eles vêm. O problema é que se um vir, meu, o outro vai meter bala, hein? Caramba, hein? Agora vai cair a casa, hein? Isso. Me solte, seu desgraçado! Ei! Me solte! Vai! Vai! Ai, caramba! Tá, beleza. Agora... Cara, bem que tinha que ter uma garrafa por aqui, hein? Oxe, tem um cara aqui já, mano? Oxe, peraí. Tem uma garrafa aqui. Ai, vida é bom. Peraí. Oxe, tem um cara aqui. Será que eu consigo pegar esse cara aqui, mano? Ai, alguém vai me ver, vai me ver. Quase. É, nem me fala, filha. Tá difícil a situação aqui pra gente, hein? Tá, eu vou tentar pegar esse cara, vamos lá. Tem uma garrafa que ninguém atire ali, mano. Será que o cara vai vir correndo? Aê. Vem, bicho. Vem aí, o rambo. Aê. Deixa ele aparecer ali, que eu jogo nele. Ai, caramba. Aê. Abaixa. Quase, mano. Vem. Vai. Vai. Abaixa, tio. Aê, peguei. Deu certo. Maravilha, maravilha. Caramba, que tenso. Vai, bichão. Ah, tijolo. Obrigado. Será que... Aí, mata ele. Isso, tira nele. Caramba, é a Eric que tá matando, meu? Boa ideia, Eric. Mata aí. Vai, na cabeça dele, Eric. Pô, começou tão bem, meu. Pensei que você ia terminar o serviço. Olha lá. Aí. Cadê a Eric? Maldito imbecil. Cara, eu preciso de um tijolo, hein? Aí. Beleza, deixa eu ir aqui na moita, que vai que tem alguém por aqui. Não? Acho que não, hein? Beleza, então... Deu certo. Cadê a... O carrinho, vamos puxar e dar o fora. Solta, meu. Vambora. Ei, cidadão brasileiro. Caramba, não tá aparecendo a porta, tá? Deixa eu empurrar pra longe. Pronto, filho. Pronto, filho. Fica feliz aí no seu cantinho. Vamos dar o fora daqui, meu. Ai, ai, ai. Corre, meu. Corre. Corre, 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 corre. Aí. Percebição do Cidante, né? Bem a lá do Cidante, né? Puts. Corre, meu jovem. Aí, deu certo. Merda. Droga. Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar. Que outra opção a gente tem? Vamos pular. Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Nossa. Me mantém apontuando. Ellie. Sem discussão. Ellie. John. Peguei você. Caramba, que bagulho do... Henry. Olá. Ele tá acordado? Olha os traíras. Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é o seu problema? Ei, o... Harry. Tudo bem? Ei, 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 ei. Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Harry. Joel. Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de Hade fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai tá cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. É, vamos lá. Isso foi intenso? Com certeza o Jay não matou esse cara aí porque ia ter que cuidar de mais um pirralho, né? Vamos procurar a torre de rádio. O que é isso? O bichinho saiu correndo ali. Ah, o caranguejinho. Tinha que dar pra matar ele, né? Pegar um troféuzinho. Tem sim, filha. Vamos lá. Epa. Estão tocando telefone aqui. Deixa eu ir lá, tem aí. Rapidão. Minha primeira vez em um barco. Bom, é meio diferente na água. Hum, então acho diferente. Ali, acho que encontrei outro desses gibis que você tá lendo. Eu vou ler esse mais tarde. Ei, Ellie. Acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Beleza, eu já atendi o telefone, né? Por isso que eu até fiquei quieto. Mas deu pra ir mexendo aqui. Deu pra vocês verem, né? Eu peguei pingente ali atrás, peguei colecionável. Acho que tem um item aqui, né? Deixa eu ver. Tem, tem? Ou não? Ih, tem não. Tem um corpo pro tráfico aí. Vamos resolver. Vamos lá, filho. Vamos, crianças, vão. Nossa, naquela parte ali atrás, quando a gente enfrentou aquele grupo de inimigos, né? Você entra. Quando eu desliguei lá o... Aquele motor lá, né? Eu podia ter tacado a flecha lá em cima no cara. Eles iam descer e ficar procurando. Mas eu preferi... Eu preferi pegar e desligar o motor e tentar me esconder mesmo pra poder economizar a flecha. E se eu atirasse a arma, os caras iam saber onde eu estava, né? Ainda bem que deu certo a estratégia. Ó, eu subi aqui, ó. Aqui não tem nada. Só tem uns itens pra pegar mesmo. Eu acho que tem um pingente. Opa! Tem tesoura? Maravilha. Deixa eu ver. Acho que tem alguma coisa aqui. Ah, tá vendo? Ó, pegou mais outro pingente dos vagalões. Beleza, deixa eu sair. Beleza, vamos lá. Vamos. Aqui tá trancado, mas a Ellie... Vai nos ajudar. Vai lá, filha. Entra aí na... Se você abrir isso, posso rastegiar pro outro lado e abrir a porta. Isso, vai lá. Leva o Perebas junto. Vamos adentrar aí na moradia do Perebas. Beleza. Vamos lá, quero pegar itens, filha. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mais uma pílula do dia seguinte. Cadê? Só? Coincionável. Ah, tá mais 50 ali. Você acha que eles vão com a gente? Até a casa do Tommy? Eu não sei. Das engrenagens, né? É. Vamos ver se ele não vai nos trair novamente, né? Parece que é um caminho. Vem aqui. Pera aí, deixa eu ver. Nada. Aqui, ó. Aqui tem bastante água. Então, o esquema é... Eu vou entrar aqui na água. Vou entrar aqui na água para poder pegar um pingente. Não, não dá para alcançar isso. Aqui, ó. Já dá até para vir aqui embaixo, ó. Ali, ó. Pegou? Pegou. Já era. Vamos ter que dar um jeito. Acho que tem um negócio aqui embaixo, né? Que está travando aqui a porta. Cadê? Aí. Tirou? Beleza. Harry, tente você. Vai, filho. É isso aí. Vamos rápido. Vamos lá. Tá, aqui tem um item. Deixa eu ver. Aí, ó. Só? Credo? Tá, deixa eu subir aqui. Epa, estou ouvindo barulho de instalador, hein? Está aqui na sala ao lado. Tá, beleza. Agora, deixa eu ir lá. Vamos ver se... Vou abrir essa porta aqui, pessoal. Aqui é opcional. Tem dois instaladores aqui dentro. Olha lá. Merda! É, meu filho, nem me diga. Aqui tem que ter muita paciência. Caramba. Se esse bicho me ver, já era. Vai, meu filho. Nossa, eu estou tenso, mano. Tem que dar passinho aqui, ó. Porque no punitivo, eles são muito sensíveis a barulho. Aí, ó. Deixa eu ver se você segurar nessa movimentação sem conseguir aumentar o passo sem querer e chamar atenção. Principalmente quando está ao lado deles. Nossa, né? É terrível. Deixa eu ver. Acho que deve ter algum colecionável aqui dentro. Para quem for platinar, estiver em busca de troféu, é obrigado a... Aí. Aí, a vir aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não sei se tem... Ah, lá. Está vendo o colecionável? Mais um negocinho. Beleza. Vamos descer bem devagarinho. Aí. Beleza. Consegui pegar. Agora vem a parte chata. Tem que sair daqui, né? Será que eu estou com garrafa? Ah, estou. Ah, pior que ele vai vir para cá, né? Mano, eu vou tentar sair na moral, hein? Será que dá? Aí. Pior que se esse bicho me identificar e só vai olhar para trás e já era, meu. Vai, Joel. Cara. Vou dar no pé, mano. Quer ver? Corre, meu. Já era. Segura, peão. Segura. Ai, meu pai. Ai, caramba. Nossa, travei. Que gelo. Pula aí na água. Vem. Vem, 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 vem. Safado. Consegui escapar. Ufa. Caramba, que tenso, mano. Tudo para poder pegar um pouquinho de item. É, meu. Modo punitivo é... Estação é doida, mano. O que tem, tem que tentar pegar, mano. Aí, pula aí, Ellie. Vamos, Ellie. Ah, muito bem. Que esperto. É, da próxima vez eu atiro no seu corpo e uso ele de boia. Ah, quero sair logo desse lugar. É, nem me fala, filho. Você tá... Você tá na boa ainda. Você não sabe o que eu tava fazendo ali em cima. Aí, já era. Tá, corre aí, corre. Vai, 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 vai. Vê se o gerador ainda tem combustível. Olha lá. Eu vou tentar ir junto com eles, pra poder... Aproveitar da carona aqui, ó. Aí, já era. Tá vendo? Se não, eles dão a mão ali pra pessoa. Eu, rapidinho. Beleza. Deu certo? Vai, vai, vai. Dá o fora aí, filho. Vamos correr. Opa, será que tem porta aqui? Ah, olha. A gente ia passar direto, hein? Aqui. Olha o que eu ia deixar pra trás, além da pílula do dia seguinte. A caixa número 3, hein? Será que é importantíssimo? Aí, vamos lá. Armadilha. Alguém morava aqui. Não diga. Parece que não mora mais. Não diga. Olha que delícia, hein, ó. Arma nova. Ah, 12 de uma mão. Deixa eu deixar, por enquanto, na... Ah, essa aqui tem 8 balas, né? Deixa ela. Carregar. Opa, mais um manual. Bombas de prega atualizadas. Aumentou o raio de explosão. Mais uma pílula. Olha lá, vai chutar lá, vai fazer um gol. Já era. Tá ruim. Peraí. Aí, mais um paninho. Deixa eu ver. Nada. Nada? Não. Beleza, então. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Lembrando que eu vou deixar na descrição o link que dá acesso à minha página no Facebook. Então, muito obrigado aí por quem acompanhou o meu vídeo. Um grande abraço. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.